Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu Aquela voz que você ouve tentando lhe desanimar Você chora e parece que o mundo vai desabar O milagre que não chega, a promessa que não vem Você se pergunta, será que Ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, aquieta o seu coração, Ele cuida dos seus Não é essa luta, não é essa prova que vai lhe fazer parar Se levante porque Deus está contigo pra lhe ajudar Está chegando a sua hora e quem sabe é agora Mesmo que ninguém lhe veja, Ele sabe onde você está Então não há por que se preocupar Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda Jesus cumpre o que promete, não é o homem pra mentir Ele nunca se esquece, se marcou Assim nem bate, sua promessa tem data e horário O tempo é bem, Ele sabe o dia Sua palavra é a própria profecia Confia, confia, confia em Deus Confia, confia meu irmão Tem vitória chegando, confia meu irmão Meu querido, não duvide do que Deus tem pra você O homem pode prometer algo, mas por algum motivo não cumprir Mas com Deus não existem falhas Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda Jesus cumpre o que promete, não é o homem pra mentir Ele nunca se esquece, se marcou Assim nem bate, sua promessa tem data e horário O tempo é bem, Ele sabe o dia Sua palavra é a própria profecia Confia, confia, confia em Deus Confia, confia meu irmão Em vitória chegando, levante a sua mão Receba, receba, receba a glória Vitória, vitória A glória é dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se apurar do inimigo contra ti e se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer e reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Exaltou a Israel O nome dEle As Supt grille O nome dEle